Olá, 20 de dia. Salve a vocês, povo trans. Nós estamos aqui, as travestis, as mulheres trans, os homens trans, as pessoas não binárias, para falar para a sociedade que diz que nós sobrevivemos. Desde 2004, nós lembramos o dia da visibilidade trans, quando lá em Brasília, o Ministério da Saúde, e como a Nuda acabou de falar, não lembra que nós existimos, quando o Ministério da Saúde lançou a campanha Travesti e Respeito. Essa foi a marca que começou o dia da visibilidade trans, que a gente comemora agora todo o 29 de janeiro. A nossa luta é tão grande que nós já começamos o ano com o dia da visibilidade, né? Na organização de adultos, mas a gente vai crescendo, sobrevivendo. Nós vivemos de uma cultura que a sociedade achou que nos ia matar, que temos sido atrasuradas nas ruas. Não é do ano passado, não é do ano retrasado, é de sexo. Nós temos de negar nossos nomes, nosso direito de ir e vir, nosso direito ao próprio corpo. Nos deram visões, nós poderíamos ter quebrado as visões. A gente tem que lembrar da população trans que está aí nos presídios. Ela sobreviveu. A prisão nos tornou mais forte. E nós, nossos primos, uma cultura do corpo, uma travesti imperial, uma cultura do corpo, que ainda hoje é roubada, ou é apropriada, por pessoas cis. Estão aí as nossas artísticas para falar sobre isso. Eles nos deram a prostituição, e da prostituição, da marginalidade, conseguimos o ponto, conseguimos a fé, conseguimos o direito. Então, tudo que a sociedade cis, para quem não sabe que estamos aqui em trans, tudo que a sociedade cis deu para as trans, nós transformamos nisso que nós somos. Em vida, em revolução, em existência e resistência. E a nossa visibilidade é a grande fronteira da cidadania do século XXI. Sem direitos trans, não existe democracia no Brasil. E nós estamos aqui para mostrar para todos e todas, que nós vivemos, nós somos felizes, e rimos na cara do ódio, do prefeito e da transfobia. Achei. Achei. Achei.